Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse carinha aqui. É uma sonda, uma nova sonda, um dispositivo que eu fiz pra fazer o nivelamento automático da sua mesa de sacrifício, tá? É uma sonda bem legal. Eu fiz o projeto do zero, tá? E eu usei somente o SketchUp pra fazer tudo isso daqui. O que você vai ver no vídeo de hoje? Eu vou mostrar pra vocês a parte interna, né? Tem uma placa de circuito impresso aqui dentro, minúscula, do tamanho de uma moeda que foi desenvolvida no SketchUp. Foi usinada na Revolution nº 3, você pode usinar em qualquer CNC. E o corpo da sonda que é dividido em três blocos. Eu vou mostrar pra vocês em detalhes do projeto, como que ele é por dentro, como que eu usinei. Então você vai conseguir ver a parte da elétrica, a parte da usinagem da PCB, a parte da usinagem de cada uma das peças e também a montagem da sonda. Então se liga que o vídeo tá muito legal, pessoal. Bom pessoal, essa aqui é a nossa sonda, né? Eu fiz o projeto totalmente no SketchUp, inclusive a parte da eletrônica, tá? Eu sei que não é o indicado, o certo seria ter utilizado um software de eletrônica pra isso. Eu sei que algumas pessoas vão criticar, mas eu quis fazer 100% na mão, tudo no SketchUp, tá? Pra mostrar pra vocês que é possível. O circuito elétrico também tem poucos componentes, então eu fiz o desenho das peças, né? Dos componentes eletrônicos, eu fiz o desenho da placa, eu fiz as ligações tudo na mão, pra mostrar pra vocês que é possível, tá? Mas se você tem familiaridade com o software de eletrônica, você pode utilizar pra gerar a sua placa de uma maneira muito mais fácil, né? Aqui eu tive que fazer na mão, mas é um circuito bem simplificado. O dispositivo é esse daqui, ele tem um diâmetro de 40 milímetros, tá? Por que eu fiz com 40 milímetros? Porque eu vou encaixar ele numa porca ER20 do meu espíndolo de 3 cavalos. E ele vai servir, né? Se a gente trocar essa peça aqui, ó, essa peça superior, é a peça que encaixa na porca. Então eu fiz três peças diferentes pra encaixar na porca ER20, na ER16 e na ER11, tá? Então eu consigo encaixar esse dispositivo nas minhas máquinas que tem espíndolo de 3 cavalos com porca ER20, espíndolo de um cavalo com porca ER16 e o outro de um cavalo com porca ER11. Então dá pra encaixar o mesmo dispositivo, tá? Ele utiliza 5 volts pra funcionar, então dá pra utilizar tanto em quem tem uma controladora de CNC através de Arduino ou pode ser com a RNR Ecomotion, também vai dar certo, tá? Qualquer placa controladora que tenha uma saída de 5 volts vai ser suficiente pra alimentar, tá? Tem que ser 5 volts, tá, pessoal? E olha só, então eu vou abrir aqui o projeto, ele é dividido em três partes, tá? São três blocos. O bloco maior aqui é onde abriga a eletrônica, o bloco do meio fecha a sonda, né? E o bloco de cima simplesmente é a peça que faz o encaixe, tá? O encaixe nas porcas do espíndolo, tá? Vamos abrir aqui então, eu vou desagrupar isso daqui. Então a gente vai remover essa primeira parte, ela é simplesmente uma peça que vai fazer a ligação com a porca, tá? Então aqui, ó, eu fiz o desenho da porca do ER20, tá? Depois a porca do ER16 e do ER11, tem desenhos diferentes que eu mostro pra vocês depois. Aqui ela vai um ímã de neodimium, aqui ó, nessa parte, que é o que trava, né? Através de magnetismo, né? Eu vou travar a sonda através de um ímã de neodimium, tá? Bem legal. Tem essa outra parte que faz só o fechamento. E aqui dentro, pessoal, nós temos a placa de circuito impresso, os componentes, né? Toda eletrônica, né? Ela está aqui nessa caixinha aqui. E vocês podem achar que isso daqui é grande, pessoal, mas isso daqui é bem pequeno, tá? É do tamanho, essa plaquinha de circuito impresso aqui, ela tem o tamanho de uma moeda de um real, tá? Ela é pouca coisa maior que uma moeda de um real. Pra vocês verem, né, o nível de detalhamento que a gente vai conseguir chegar. Eu usinei essa placa numa Heavy 3, tá? Uma máquina super grande, usinando uma plaquinha de circuito impresso bem delicada. Vocês vão ver que ficou perfeito, tá? Eu vou abrir aqui agora, eu vou tirar a plaquinha daqui, pra vocês verem como que ficou legal. Vou tirar aqui essa parte, vou tirar a travinha. Eu acabei montando sem a travinha, tá? Mas depois vai ter a travinha, porque eu não tinha o parafuso pra fixar a trava. Essa travinha aqui é pra prender o cabo, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou apagar isso daqui, por enquanto. E vou mostrar somente a placa. Olha só que legal. Essa sonda eu fiz, ela vai ter duas maneiras de identificar quando ela é acionada. Através de som e através de imagem. Então, ela vai emitir uma luz, né? Através de LEDs vermelhos. E vai ativar um buzzer, né? Fazendo um beep pra mostrar que foi acionado. Então, a gente tem um buzzer aqui. Olha só. Eu desenhei os componentes, né? Então, vai um micro push button soldado na placa, bem no centro. Dois LEDs de 3 milímetros vermelho. Vai um resistor e um diodo, tá? Aqui eu só simulei, eu desenhei mais ou menos, tá? Eu só precisava das dimensões. E um buzzer, né? De 5 volts. Olha só que legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou desmembrar aqui. E vou pegar o desenho da placa. Eu tenho ele separado, tá? Eu vou apagar isso daqui. E olha que legal a plaquinha, tá, pessoal? Parece grande olhando assim, né? Mas ela tem o tamanho de uma moeda de 1 real. E além disso, olha só, ainda escrevi atividade maker. Versão 1, né? Coloquei aqui onde vai ser o positivo ou o negativo. O pino do meio vai ser o sinal. Tem todos os furinhos. Os furinhos são de 1 milímetro pra poder colocar os componentes. Aqui esse retângulo é onde eu encaixo o push button, né? O buzzer vai de lado soldado na placa. E esses furos maiores aqui são furos pra fixação, tá? Ficou bem legal. Então, eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como que eu gerei o G-code. Deu bastante trabalho, tá? Gerei o G-code de várias... São várias etapas pra conseguir usinar uma sonda dessa. Então, olha só. Eu vou abrir aqui agora. Então, olha só. A eletrônica eu fiz em várias etapas, tá? Olha que legal. Então, a primeira etapa, com a fresinha bem pequena de 0,03 milímetros, eu usinei versão 1, Atividade Maker, tá? Eu usinei sem muita profundidade. Por isso que eu fiz numa camada separada. Depois, eu usinei as trilhas, tá? Olha só. Essa parte aqui são as trilhas. Então, onde tá verde, aqui é onde a fresa vai passar. Aqui eu usinei também com a fresa de 0,3 milímetros e eu fiz uma profundidade de 0,2 milímetros, tá? Aqui no nome, eu utilizei 0,1 de profundidade e aqui 0,2 de profundidade. Então, se a minha máquina estivesse com desnível, isso daqui não sairia, tá? Porque 0,1 milímetro de profundidade e saiu perfeito, tá? Vou mostrar pra vocês que eu tive que nivelar a mesa pra fazer a usinagem, certo? Então, depois que eu fiz a gravação dos textos, depois a usinagem das trilhas, daí eu vim e fiz a furação com uma fresa de 1 milímetro. Eu fiz a furação e fiz o recorte, tá? Bem legal, né? A plaquinha, essa daqui é a plaquinha finalizada, tá? Esse é o resultado que a gente vai chegar. Eu fiz todas as ligações na mão, né? Eu desenhei os componentes, coloquei os componentes no lugar que eu queria pra dar a estética que eu queria e depois eu liguei os pontos fazendo certinho aí toda a ligação do circuito. Ficou bem legal, tá? E, por último, tem aqui também só o contorno pra fazer o recorte. Então, isso aqui foram as etapas pra usinagem da placa. A usinagem da trava foram feitas em duas partes também. Eu fiz um rebaixo aqui nessa parte e depois eu fiz o recorte da trava. Não tem muito segredo. É bem simples. Depois, a parte da tampa. Ela tem um furo central e mais dois furos com rebaixo pro parafuso, né? Aqui eu fiz um rebaixo de 1,5mm. O parafuso vai ser cabeça chata, então ele vai ficar escondido. E o recorte daí da rodinha de 40mm de diâmetro. Bem simples também. E aqui são os desenhos da parte de cima, que é a parte que encaixa no spindle, né? Na porca. Esse primeiro desenho aqui é a que eu mostrei pra vocês no projeto 3D. É o encaixe da porca ER20. A minha ER16 é circular. Então eu fiz aqui, ó. Esse aqui é o desenho da porca ER16. E a minha porca ER11 é esse desenho aqui, que é um hexágono, né? Então eu fiz aqui os códigos pra poder fazer o usinagem. Então eu fiz o desbaste do encaixe da porca, né? Cada um com o seu, né? O seu formato. E depois a parte seguinte são iguais, né? Que é o rebaixo pro imã de neodímio, o furo central e o recorte por fora, tá? Então são várias etapas aí pra cada uma delas. E a parte do corpo, pessoal, que é a mais complicada, né? É esse desenho aqui que ela vai ter, olhando de cima, né? Então foram várias etapas. A primeira etapa a gente fez um desbaste maior. Daí depois a gente fez um desbaste somente de algumas cavidades. Depois a gente fez o rebaixo pra encaixar o push button. Depois a gente fez o corte no centro, né? Pra passar o push button. E o corte por fora. Depois disso, eu também tenho o furo, né? Do parafuso de fixação. Tanto do bloco todo, quanto da plaquinha, que são esses furos menores de 1mm, tá? Então foram várias etapas usinando essa pecinha pra chegar nesse resultado aqui depois, tá? Então agora, pessoal, que vocês viram o projeto, eu vou mostrar pra vocês, então, a usinagem de todas as partes. E antes de cada etapa, eu mostro a fresa que eu tô utilizando, tá? Pra ficar legal pra vocês. Mas eu vou colocar na sequência a usinagem da placa e de todas as pecinhas brancas. E depois que a gente acabar a usinagem, eu vou mostrar pra vocês como foi a montagem. E daí a gente vai testar se tá funcionando. Eu ainda não vou testar depois na máquina em si, né? O G-Code. Mas eu vou mostrar pra vocês o dispositivo funcionando. Então vamos lá, vamos ver a usinagem das peças. Atividade Maker, o melhor curso online de programação de routers CNC do Brasil. Aprenda na prática os softwares Aspire, Fusion 360 e SketchUp. Tudo que você precisa saber em aulas práticas, passo a passo, todos os detalhes de cada um dos softwares. Eu vou te passar todo o meu conhecimento pra que você possa empreender com CNC. Você vai conseguir criar os seus projetos e usiná-los da melhor forma. Cupom de desconto Maker40. São 40% de desconto se você se inscrever agora utilizando o cupom MAKER40. Você tem 7 dias de garantia caso você não goste do curso. Você tem 7 dias pra pedir o seu dinheiro de volta e eu devolvo pra você na mesma hora. O curso é vitalício e as atualizações são gratuitas. Pague uma única vez e tenha acesso ao curso pra sempre. Então inscreva-se agora mesmo utilizando o cupom MAKER40. Eu te vejo no curso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto